Bom dia, meninas! Hoje é dia 10 de fevereiro, é feriadão de carnaval. Estamos indo para Toledo, são 7 horas da manhã. Saímos de casa um pouquinho antes das 6, a gente voltava umas 10 para 6, para não pegar trânsito, porque a gente pretendia ter ido ontem. Mas, já tinha trânsito ontem à noite, estava tudo parado. Como a gente mora de frente para imigrantes, dá para ver direitinho. E como estava parado, a gente deixou para sair de uma brilhada hoje. Estamos aqui já, no caminho da... Bom dia, Pazirina, filho! Está sonolento, ninguém dormiu lá em casa. Bom dia, amor! Bom dia! Ninguém dormiu lá em casa. Baby está meio resfriado, eu por causa da... Estava tendo uma festa e eu ficava acordando com o barulho da festa, na casa dos vizinhos, e ansiedade de viajar também. Acabamos que não dormimos. Mas eu estou feliz de ficar com a minha tia, com a minha vózinha, e curti um pouquinho, descansar a cabeça, o corpo. Lá eu amo ir, porque é região de mata. E, tipo, eu adoro esse lugar assim. Vou até mostrar para vocês um pouco da estrada, para vocês verem o quanto que é mais de mata. Mesmo com esse negócio da febre amarela, a gente já trouxe bastante repelente. E vamos viver a base de repelente, mas vamos. Então, eu vou mostrar um pouquinho da estrada para vocês, tá bom? E vamos para Pedro de Toledo, tá, gente? O lugar que eu vou é Pedro de Toledo. É Vale do Que Beira, né? Aqui, calma. É Vale do Que Beira. E eu estou toda descapelada por causa do vento aqui, ó. Do carro, do vidro. Bora! Estrada é só mato, gente, ó. Essa parte aqui para chegar, a gente está um pouquinho antes de um... A gente está uma cidade antes de Toledo. Olha a neblina que está. É, olha lá. Gente, olha essa vista. O nascer do sol, olha. O rio. Amo esse lugar, olha o barulho. De passarinho. Amo, 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 amo. Estamos chegando na minha tia já. Bora! Hello, meninas. Voltei. Agora já são meio de cinco. A pessoa aqui chegou, tomou café, foi dormir um pouco. E agora já está o quê? No bingo e na cervejinha. Minha tia está soltando o cabelo, como sempre. Como sempre, a pessoa se arruma. Olha lá. E estamos aqui, vózinha, tia Wanda, Mário, Aracy. E Cleidinha lá na cozinha. Cleidinha, dá tchau. Ah, fazendo um arrozinho com frango legal aqui para o Congonês. Hum, arrozinho com frango. Gente, tem dieta. Nem vem com dieta. Leonardo, dá oi, Leonardo. No meu vídeo. Você vai aparecer no YouTube, Leonardo. Olha lá, dá oi. Você vai aparecer no YouTube. Ó, e esse é o Léo, neto da minha tia. Primo. E vamos continuar no bingo com a pessoa que está ganhando e quer ganhar muito mais. Bora lá, né? E quem está perdendo? Ó, o povo já está ali, ó, tudo comendo, ó. Tudo se matando já no arroz da Cleidinha. Que é, ó, arroz com frango, repolho, cenoura. Tudo que tem direito aqui. Tem uma carninha ali, um feijãozinho lá. Tem um arroz branco ali. Mas o principal é esse aqui, ó. Delícia. E vocês acham que eu não vou comer? Com certeza. Bora. Ó a dona do crime. É a dona do crime que faz a gente pecar na gula e comer demais, né, tia? Não vai soltar o cabelo agora? Vai na comida. Ah, então. A razão porque o homem não vem pra cá. Tem coisa melhor do que descansar, assim, na piscina? Maridão e o priminho lá pulando. Grita pouco, Leonardo. E ainda tem a cascatinha lá, ó. Tem como. Agora são umas quatro da tarde. As velhinhas estão lá jogando bingo. E a gente veio pra piscina, ó. Dá pra soltar agora. Agora tá caindo um pouquinho de chuva. Mas tá bem calor. E eu já tô com o olho, o quê? Vermelho da pessoa que tá nadando aqui. Vai molhar meu celular, seus cabeçudos. E o baby tá lá deitadinho. Ele tá gripadinho. Não quis vir pra piscina. Mas depois a gente arrasta ele, né, amor? Fiz alguma coisa. Babyzinho. Então é isso, meninas. Depois eu volto pra filmar mais pra vocês. Minhas quatro dias de descanso, tá bom? Bom dia, meninas. Hoje, dia 11 de fevereiro. Eu já errando a data. 11 de fevereiro. 11 da manhã. Estamos já na piscina tomando um belo de um sol. Ó, que tempo maravilhoso. Graças a Deus. Vem o solzinho pra ajudar nesse descanso da Erika merecido, né, não? Primo tá ali. O pessoal tá aqui, ó. Maridão, tio, Eduardo, amiga Araci. Todo mundo tomando uma cervejinha, tomando solzinho. Mais tarde tem carnaval. E eu vou mostrando pra vocês. A tarde vai ter... A gente vai descer pro centro da cidade pra ver algum trio. Pra gente se divertir um pouquinho. Peraí. Gente, me fala como ser fitness nessa casa. Um bolo gelado aqui, esperando. Aqui no fogão nós temos... Ai, macarrão sequinho assim. Eu gosto de ter aquele molho sequinho, sabe? Pois é. Arroz. Abre aqui essa aqui, amor. E costela. Agora me fala, como ser fitness nessa casa? Não dá. A gente tem que comer pra agradar a família. Por quê? A Cleidinha cozinha pra gente. E se a gente não comer, ela briga. Cadê ela? Deixa eu procurar ela. Eu vou lá agora. Peraí. A culpada da falha na dieta é essa aqui, ó. É, olha o que você tá falando de mim aí. Porque não dá pra ser fitness nessa casa. Não, hoje tem regime. Olha lá, regime de engorda. Não é verdade? Nossa, caralho. Vocês viram, né? O bolo e o macarrão. Eu quero só isso. Mais nada. Ah, tá um com arroz de forno ainda. Aí, ó. Ainda tem arroz de forno. Vou procurar pra ver. A cozinheira e a boteira. É, a cozinheira e a ajudante. Eu preciso achar o arroz de forno. Ainda tem arroz de forno, Wanda. Como ser fitness nessa casa? Não, minha tia tá bem fitness, ó. Minha tia tá bem chique na cozinha. Gente, é tão bom ter cozinheira. Tô achando, tô achando. Olha lá, gente. Tem que temperar a salada que ficou louca. Não, ainda tem que temperar a salada. Quem vai querer salada? Que esse monte de coisa boa. Me fala. Eu sou uma pessoa chique. Sou eu. Olha lá. Tá a própria. Oi, pessoal. E é isso, gente. Agora são o quê? Que era só o gente... Uma e vinte da tarde. Agora que a gente vai almoçar, eu tô descabelada, porque essa é a minha realidade. A avó já tá aqui esperando a comida, né, avó? É. Olha lá, não tá. Pera aí. Um bando de gente na cozinha. Bora comer, gente. Eu mostro pra vocês mais, tá? Gente, carnaval. E eu tô aqui, ó. Fora da dieta, tá? Tem macarrão, arroz de forno, costela. Tem uma salada aqui que eu vou pegar. Mas eu tô totalmente tranquila. Quando acabar o carnaval, a gente volta de volta pro foco, porque a gente tem o ano todo pra correr atrás do prejuízo, tá bom? Então, bora lá. O que que foi? Agora outro. Então, até mais. Meninas, nove e vinte da noite. Estamos no? Carnaval. Eu esqueci meu chapéu. Mas tá bom, amor. Baby, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, tá bom? Ó, gente. Lá na frente, lá é o palco. Tem um telão lá, ó. Nessa direção do meu dedo aqui. Aí eles fizeram essas tendas cobertas, porque choveu. Ali, ó, tem um telão também. Aqui. E a rua é fechada. Então, é bem familiar. Ainda tá vazio. Porque acho que tem alguma... Alguma entrada elétrica andando por aí ainda. Mas acabou que isso aqui enche. Vira o perro. Tem até banho de espuma. É mesmo, ó. Olha lá. Caindo a espuma aqui, ó. Olha lá. Ele entrou na frente, olha lá. Olha lá. Olha a espuma caindo. Nessa aqui, ó. É o banho de espuma. Então é bem animado. Mais tarde ele filma mais pra vocês. Tchau, tchau. Bom dia, meninas. Hoje é 13 de fevereiro. Então, eu sumi ontem. Eu sumi por quê? Porque a pessoa estava de ressaca. Sim, gente. Bebi demais. Lá no carnaval, no domingo à noite, eu e minha tia tomamos porra e as duas. Tomou porra e as duas. Passou mal. As duas ficou ontem de ressaca. Né? Porque a tia leva a sobrinha pro mau caminho, né, Wanda? Você não leva a sobrinha pro mau caminho? Não, o caminho que eu passo é do bem. É muito do bem. Passamos o dia as duas encorujada, sem nem conseguir comer direito, por causa da bendita da ressaca. Não fala. Foi, mas eu não posso mentir, é verdade. É verdade. É verdade. A pessoa hoje tudo enjoava, não conseguia baixar a cabeça. Falar o nome cerveja até agora já não entra. Isso não me pertence. Gente, pensa numa ressaca. Pensa. Faz tempo que eu não sabia o que era ressaca. Agora eu sei, então tão cedo eu não bebo. Essa é a parte boa da ressaca. E aqui o dia tá chovendo. Começou a chover ontem à tarde. Ó. Mas é gostoso. E fica bem fresquinho. E a gente vai fazer o quê? Jogar bingo. E aqui a gente joga bingo e come. Só isso que a gente faz. Jogar bingo e comer. A gente ganhou uns bons quilinhos aqui, né, Wanda? Não. Né, Gleide? A culpada que a maioria das vezes é essa aqui, ó. Eu não. É simples. É, é. Eu não faço as coisas boas pra comer. Então, e nós é obrigada a comer. Porque se a gente não comer... Aí não sei se vocês é obrigada a comer. É, então... Aí a gente ficou olhando a gente comendo. Aham. Tipo, ontem ela fez uma sopa. Pra quem tava de ressaca, caiu que nem uma luva. Mas a gente tinha comido pouca sopa. A refeição que a gente mais comeu foi na janta. Então, assim, os três pratinhos bem básicos. Então, três pratinhos só que ela comeu e mais nada. Porque tava bem joada. Imagina se não tivesse. Né? Então é isso, meninas. Hoje o nosso dia vai ser de bingo. E o que a gente fizer mais eu mostro pra vocês, tá bom? Desculpa, eu assumi isso ontem. Mas eu não estou mentindo. Eu estava de ressaca. Tem que ser sincera com vocês. Ainda tô colher aqui a pessoa, ó. Até passei um pouquinho de lápis e tal, né? Pra disfarçar um pouquinho. Mas é isso. Então, até mais, meninas. Olá, meninas. Hoje é dia de 14 de fevereiro. Dia de ir embora. Eu ia amanhã cedo, quinta-feira cedinho. Mas eu decidi ir hoje. Porque pra ir de dia, assim, não ter que madrugar. Porque senão amanhã a gente teria que madrugar, né? Já que eu trabalho. Então, pra não ter que madrugar, a gente vai agora à tarde. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas hoje, dessa vez aqui no Quintal da Tia, tá cheio de fruta. E eu preciso mostrar pra vocês as frutas que tem aqui dessa vez. Como tá chovendo, não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho. Mas lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é pé de caqui. Aquele caqui chocolate. Tá bem carregadinho. A gente já tirou alguns pra levar. Mas aqui é caqui chocolate. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma pinha. Aqui, ó. É, que se fala pinha ou fruta do conde. Tá chapado, mas essas aqui ainda tá verde. Ó, aqui tem outra, ó. Aqui na minha unha, ó. Mas tá bem cheinho aqui, ó. Outra na ponta, tá vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Goiaba. Goiaba. Temos arrodo. E abacate, gente. Tá cheio de abacate aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tá o pé de abacate, ó. Aqui não dá pra mostrar direito? Deixa eu ver se dá zoom. Aí, ó. Vendo? Aqui assim, ó. Tudo cheio de abacatinho. E ainda tem mexerica ali que tá verde. Lá embaixo tem pé de lixia, pé de limão. Mas não dá pra ir porque tá chovendo. Lixia não tem mais, mas limão tem. Mas como tá chovendo, a gente tem medo de escorregar. Aqui, ó. Abacate, caqui, goiaba. E aqui o povo jogando bingo, ó. Dá oi, família. Tô indo embora. A vizinha, essa é vizinha. Tudo revoltado porque eu tô levando lucro, ó. Só porque eu tô levando lucro. Ô, revolta no coração. Tu secou mesmo. Era pra me sair com 60, se você não tivesse me secado. Porque eu sequei ela, viu, gente? Ele fica secando o meu potinho? Só com um saco cheio. Se não eu tenho, é com dois. Era pra me sair com 60 reais. Mas porque ele fica secando o pote dos outros, eu tô saindo com 30. Era pra sair com 120. Aprendi a ser assim, ó. Capando, vou te ver. Apenasou duas vezes pra jogar. Hoje eu tô. Duas vezes. Eu não ia mais. Tô pegando demais. É só um. Já pode jogar? A bozinha aqui. Queidinha só na cervejinha. Hoje na cervejinha só era assim. Não, só a Marli, Wanda e Cleide. O resto tudo muito corretamente corretas. Todo mundo aguarda, é verdade. Todo mundo é quaresma e elas, não. Não são exemplares. Até já, meninas. Bom dia, meninas. É, bom dia ainda. Meio dia agora. Dá bom dia, amores. Bom dia. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro. E estamos indo tomar vacina de febre amarela. Vamos tentar, né? Porque eu não sei como é que tá a situação nos postos de saúde. A gente não ia tomar. A gente confessa que eu tava com medo. O baby tava um pouco resfriado. Como vocês viram, ele ficou doentinho. Então, eu não sei se eu dava, se eu não dava. Mas tem bastante gente tomando, mesmo gripado. E tá tudo bem. Então, acho que a gente vai tomar sim. Se tudo permitir. Se Deus permitir, a gente vai tomar sim. E eu tô bem chateada, porque meu computador tá dando pane. Não está carregando. Tá desligando. E eu tô triste. Eu tô gravando o vlog. Eu nem sei se eu vou conseguir editar esse vlog. Mas tá bom. Bora lá. Vamos ver o que eu faço hoje. Eu vou filmando pra vocês. A casa está uma bagunça. Precisa de uma faxina. Nós vamos primeiro correr atrás das prioridades. E depois a gente cuidar da casa. Então, bora lá. Voltei, meninas. Já estou em casa, finalmente. Já são umas oito da noite. Tô encerrando o vlog. Não filmei e vim embora, porque é um dia triste, né? Quando a gente sai da casa, assim, da tia, da avó. Ficamos cinco dias juntinhos. Então, a gente só curtiu mais um pouquinho jogando bingo. E a gente pegou a estrada e tava chovendo. E eu, quando tá chovendo, eu fico bem tensa na estrada. Então, nem lembrei de filmar, porque uma boa parte da pista tava chovendo bastante. Então, eu vim meio com medo. Mas, graças a Deus, já estamos em casa. Foram cinco dias maravilhosos com a minha família. Me diverti muito. Joguei muito bingo. Curti a piscina. Conversei. Dormi. Então, sou muito grata a Deus por esses cinco dias. E bora descansar. Eu ia vir amanhã cedo ou na quinta-feira cedinho, né? Mas eu preferi vir hoje pra poder descansar na nossa casinha e tal. Pra aí amanhã trabalhar tranquila, né? Não pegar a estrada e depois já ir trabalhar. É mais cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui filmar tudo, tudo, tudo. Porque realmente eu tava curtindo. Mas eu filmei com... Um pouquinho que eu filmei foi com muito carinho, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Mil beijinhos e tchau!